E aí galera, meu nome é Christian, sou um dos instrutores aqui da Skydive Boituva, vou fazer um salto duplo agora com a Gabiela, vou conhecer a menina, apresentar ela para vocês e vou levar ela lá para o meu escritório lá em cima, olha lá. E aí galera, conheci a menina, vou apresentar ela para vocês. Olá, tudo bom? Tudo bem? Com certeza, meu nome é Christian, eu vim para o fim do seu homem. Vamos se preparar para subir? Eu falo demorou, é isso? É, demorou. Então, então, eu já estou aqui mesmo, é isso aí, adrenalina das costuras, estou com adrenalina no cito cabelo, eu mostro tudo. Vamos lá? Mãe, eu estou aqui, eu vou voltar para casa, comendo a menina. Vamos lá, o que? Vamos lá, o que? Vamos lá, o que? Vamos lá, o que? É! Wow! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal